Vamos deixar queimar o fogo do Senhor essa noite, amém Estamos aqui, sedentos por Ti Fomos atraídos por Cristo, temos sede de Ti Estamos aqui, sedentos por Ti Fomos atraídos pelo novo, temos sede de Ti A chama que vem do Teu coração é o que desejamos aqui A chama que vem do Teu coração é o que desejamos aqui Deixa queimar, vem com Tua glória inundar esse lugar Deixa queimar, vem com Tua glória inundar esse lugar Deixa queimar, vem com Tua glória inundar esse lugar Deixa queimar, vem com Tua glória inundar esse lugar Eu fui atraído por Tua presença Temos sede de Ti Estamos aqui, sedentos por Ti Fomos atraídos por Tua presença Temos sede de Ti, a chama que vem do Teu coração é o que desejamos aqui A chama que vem do Teu coração é o que desejamos aqui Eu peço, deixa queimar, deixa queimar, deixa Tua glória inundar esse lugar Deixa queimar, deixa Tua glória, deixa Deus, deixa queimar Deixa queimar, deixa Tua glória inundar esse lugar Deixa queimar, deixa Tua glória inundar esse lugar Me diz, Senhor, essa noite acende o fogo do amor por Ti no meu coração Acende, Deus, acende, Deus, o fogo Nós perdimos, nós clamamos, nós perdimos Deixa queimar, deixa queimar, teu fogo não se apaga Nós clamamos, nós perdimos Deixa queimar, deixa queimar Nós clamamos, nós perdimos Deixa queimar, deixa queimar teu fogo Deixa queimar, vem com tua glória e não dá esse lugar Deixa queimar, vem com tua glória e não dá esse lugar Deus, deixa a quem há Vem por uma hora e eu não quero ser meu carinho Então dá-me, e não dá-me E sem ele Essa noite queremos algo novo de ti, Senhor Queremos algo novo de ti, Senhor